Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. Começamos mais uma semana, são 8h31 da manhã do dia 9 de nove de 2024, o vídeo da organização do canal que é relevante, a galera que está entrando nova aí sempre, às vezes, está me perguntando como é que usa o canal e tal, aqui embaixo na descrição desse vídeo, temos o link para o vídeo da organização do canal, também o link para a lojinha do canal, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas aqui no canal, tanto na aba Comunidade do YouTube, quanto no feed do Instagram do canal, o arroba Investir com o Sim, e também as posições no final dos vídeos dos ativos que estão no portfólio, que são marcados com um ticket douradinho e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, um volume baixo negociado, acontecimentos, a gente tem o CPI da China, o Consumer Price Index, o IPCA deles lá, vindo abaixo do esperado, reforçando o arrefecimento do crescimento chinês, que é algo que a gente vem comentando aqui há bastante tempo já. Grupo Mateus recebendo cobrança da Receita Federal de aproximadamente um bilhão de reais, uma disputa ali referente à validade da exclusão do ICMS na declaração do Imposto de Renda, isso deve ser judicializado, discutido, judicialmente foge de mim a capacidade de avaliar quem pode vir a ter razão aqui, o grupo de advogados ali do grupo Mateus diz que está tudo dentro de acordo com a legislação, a Receita Federal discorda, então isso daqui vai para a disputa. A DASA, laboratorial, em negociações avançadas para vender a parte de corretagem e consultoria de seguros, corretagem e consultoria de seguros ali é algo que eu já comentei várias vezes, especialmente quando tem aí short, seleções na verdade, cortes ali da live falando sobre o ISP, por exemplo, é algo que eu não vejo como muito positivo, certo? Você tem cada vez mais evolução de inteligência artificial que permite essa parte de corretagem de seguro rodar basicamente com um modelo ali muito automatizado, cada vez mais vai ser assim, tá? E com menor necessidade de corretores e por aí vai. Então acho que isso daqui é um campo ali que está aberto para disrupção através de startup e vejo o movimento como possivelmente positivo. a venda ali dessa parte que cada vez vai ficar menos interessante num momento em que ainda tem valor de acordo com a visão do mercado. Desemprego dos Estados Unidos vindo com queda e com geração de vagas abaixo dos esperados, aqui discutido lá na sexta-feira em vários vídeos, reforçando a dinâmica indicativa de redução dos juros pelo FED sem indício de recessão, não tem qualquer indicativo vago de recessão até o momento. e volta a reforçar, a galera tem tentado vender essa narrativa há bastante tempo, dois anos atrás é a mesma coisa, três anos atrás, simplesmente sem qualquer fundamentação. A Nelgrid aprovando em AGE, Assembleia Geral Extraordinária, grupamento e desdobramento de ações, já sabíamos disso há bastante tempo que estava para aprovar, não via nenhum impeditivo. O resultado final deve ser um grupamento de 25 para 1, primeiro vai agrupar por 100 e depois vai desdobrar por 4, então o resultado final é 25 para 1. Então, tem um B no canal recente, um vídeo ali, explicando que grupamento não tem efeito real, que não faz qualquer diferença para a operação e aí eu não vou ficar me estendendo aqui porque eu já fiz um vídeo justamente para isso, para explicar de uma vez por todas que grupamento muda a zero. 3R Petroleum começa a ser negociada como Brava hoje, BRAV3, pós-fusão com a Enalta. A gente já tinha comentado isso antes, mas agora fica claro aí que hoje é o dia que começa a negociar como BRAV3. Então, não temos mais nem Enalta, nem Enat3, nem R3, RP3 e agora justamente BRAV3 ali. Siderúrgicas americanas fazendo lobby contra o aço brasileiro, pedindo aumento de tarifa que afeta o mercado siderúrgico nacional. Está ainda sem clareza da viabilidade por a gente estar em período eleitoral. A gente tem ali uma dicotomia bem parelha nos Estados Unidos com relação à proteção da indústria, especialmente chamando a atenção pelo caso da Nippon Steel. A japonesa está tentando fundir com a US Steel, com a americana. E a Kamala Harris já entrou falando que é contra, que vetaria. O Joe Biden também segurando essa possibilidade. E a US Steel falando que possivelmente terá que fechar pontos ali, plantas da operação se não conseguir essa fusão por inviabilidade de operar nesse cenário atual. Então, isso daí é uma pressão em prol desse protecionismo. Uma pressão contra esse protecionismo é justamente a pressão inflacionária que causaria, se eu começo a impedir entrada de aço mais barato, eu acabo encarecendo a cadeia de produção como um todo. E isso daí é outro fator que claramente afetaria ali o processo, especialmente nesse cenário eleitoral, porque a inflação ali, os republicanos, especialmente liderados ali pelo Donald Trump, cada vez mais tentam justamente emplacar que a inflação ficou absurda por causa dos democratas. Então, assim, fica uma dicotomia bem parelha do que fazer, o que me dá pouca clareza de se existe mesmo a possibilidade de ter um aumento de tarifa contra o aço brasileiro ou não. E aí a gente passa para ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira. Virtualmente tudo, pânico generalizado, descabido, tomando mercado. Vejo como zero de sentido. Então, a gente ganhou ali um desconto em vários ativos do portfólio. Sexta-feira, se não me engano, tinha ordem, inclusive, para dois ativos dados. Vamos ver como reage hoje. Chegam perto, mas não querem bater. Fica todo aquele negócio de vem, Cassiano, vem me buscar. E eu não vou buscar. Então, que venha para cá você no preço. Então, a gente fica nessa. Até que, eventualmente, vingue ordem aí. Mas estamos com o caixa. Tem bala na agulha aqui. Certo? E vamos para cima. Começamos aí mais uma segunda-feira precisando de mim. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Insta, arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá no Instagram. É só me chamar lá que eu tiro dúvida. Certo? Tem uma galera nova entrando no canal. Tudo aproveitando a possibilidade de sempre ter contato comigo ali no Instagram. Sem dificuldade nenhuma. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos na live mais tarde hoje. Das 8 às 10 da noite. Toda segunda-feira. Onde eu tiro dúvida da galera no canal. É só chegar lá e perguntar aqui. Eu respondo da melhor forma possível. Um beijo enorme para todo mundo. E vamos embora, galera. Valeu!